Me solidarizar com as famílias dos 25 mil mortos pela Covid e me solidarizar com os trabalhadores da saúde. Mas eu dou a palavra, presidente, para me solidarizar com o Supremo Tribunal Federal e parabenizar particularmente o ministro Alexandre Moraes, que sinaliza ao Brasil defesa do Estado de Direito, da democracia, combate a qualquer forma de violência que tente transformar o Brasil numa sociedade ainda mais autoritária e que o fascismo se estabeleça. Combate ele, a mentira, como instrumento da política e tem a ousadia de investigar um crime, não é de uma mentira eventualmente falada nas redes sociais, o que já seria algo muito criticável, mas a mentira sistemática e o uso de computadores e o dinheiro desviado, dinheiro inclusive na corrupção eleitoral, para mentir, manipular e viabilizar inclusive eleições de formas fraudulentas. O ministro Fuxi, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e responsável pela investigação no processo da campanha, deu passos, mas não foi capaz de conter o crime financiado das fake news, da mentira, de forma sistemática. E essa questão é importante porque ela está vinculada a toda uma estratégia de implantação do fascismo no Brasil. Argumenta-se direito de opinião, liberdade de expressão, argumenta-se que o poder está sendo atingido, o poder representado por vossa excelência dignifica o Brasil. Nós aprovamos medidas a favor do povo no momento da pandemia. Se alguns deputados cometem crime, eles responderão por seus crimes e são chamados a depor. E não se diz que já cometeram, mas tem que provar que não cometeram. Ou pague, porque nós não podemos admitir nenhuma violência contra o Estado de Direito, contra os direitos humanos, muito menos um presidente e um governo que transforma o Estado brasileiro numa máquina para fabricar milícias, com a ousadia de apoiar gente armada em manifestações cotidianas, inclusive com acampamentos em frente à Praça dos Três Poderes, onde as líderes milicianas e líderes homens e mulheres mostram as armas e defendem a formação de milícias. Aliás, ideia defendida pelo presidente quando coordenava em tese uma reunião de ministros, que mais parecia uma reunião do escritório do crime. Quero concluir, presidente, agradecendo a oportunidade e dizer que a democracia é uma conquista. Nós não aceitaremos que autoridades travestis e representantes do povo queiram ter a legitimidade de destruir a democracia que lhes possibilitou assumir o governo. Inclusive, concluo dizendo, o ministro general Heleno e o ministro da Defesa, Fernando Adevedo, não podem duvidar. Eles, na colisão de ministros, não representam as Forças Armadas, não representam o Exército, porque o Exército é uma instituição do Estado e não de governo. E, muito menos, eles têm direito de apoiar a formação de milícias na estrutura do Estado e apoiar essas manifestações do governo criminosas contra as instituições, como o Poder Legislativo, o Congresso Nacional e o Supremo, e outras instituições que são fundamentais à democracia. Muito obrigado por isso!